Esse vídeo com certeza será o maior divisor de águas da sua carreira. E se você veio aqui somente como curioso, certamente não vai ver esse vídeo até o final. Esse mercado está cheio de curioso e curioso não vai a lugar nenhum. Mas se você não é apenas um curioso, você pode ter uma certeza. Eu vou fazer a minha parte, vou te revelar aqui e agora, nesse vídeo, um conhecimento que se aplicado por você, nunca mais dependerá de ninguém para alcançar os seus objetivos profissionais nessa área. Se você quer parar de bater a cabeça por aí, parar de ficar procurando alguém para te ajudar e passar finalmente a ser um profissional de sucesso na área de prestação de serviços de segurança privada, preste atenção no que eu vou revelar nesse vídeo. Eu não estou aqui falando demais do mesmo não. Existem três coisas que você precisa saber, sabendo essas três coisas você nunca, nunca mais vai ficar preocupado, desesperado por não conseguir entrar ou voltar para esse mercado de trabalho. Talvez a única coisa que você quer nesse momento é conseguir a sua vaga de emprego. Eu tenho vários exemplos de alunos que eu ensinei isso e hoje tem dois empregos e ainda continuo recebendo propostas de emprego. Eu sei que pode ser bom demais para ser verdade, mas eu vou te provar aqui por A mais B. Você quer descobrir como ter sucesso na área de segurança sem depender de ninguém, apenas de você mesmo, podendo ter até mesmo dois empregos? Então fica comigo que nos próximos 90 segundos eu vou te apresentar três segredos que vão te ajudar a conseguir a sua vaga e tudo vai fazer sentido para você. Mas vem comigo que você vai entender que nem sempre foi assim. Eu tenho várias histórias de sucesso de alunos meus, mas uma me chamou muita atenção. O Eliel fez o curso de vigilante e todas as extensões. Achou que era o caminho do sucesso. Passou os dois anos de validade do curso e Eliel não conseguiu ser chamado nem para uma entrevista de emprego. Nenhuma. Imagino que ele tenha ficado muito decepcionado, porque aqueles cursos eram motivo de muito orgulho para ele. Mas não gerou nenhum fruto e agora ele vai ter que decidir em renovar o seu curso ou continuar tentando ou voltar para o emprego que ele não gostava. Eu sei muito bem o que ele passou, porque eu também passei por isso. Até que Eliel viu num vídeo meu onde eu explicava que a maioria das empresas não tem o serviço de escolta armada ou transporte de valores. Logo, ter esses cursos de extensão para a maioria esmagadora das empresas não faz diferença nenhuma. Ele achou que estava fazendo a coisa certa, mas acabou piorando para ele. Se você pensar bem, cursos de extensão podem até atrapalhar, porque a pessoa responsável em selecionar o currículo pode entender que aquela vaga ali não interessa para você, porque você certamente quer trabalhar com escolta armada ou transporte de valores. Faz sentido para você? Eu sei que faz. Eliel tinha tudo para desistir, até ver meu vídeo. Ele prestou muita atenção no que eu falava. Decidiu dar um basta naquela situação em que ele se encontrava e aplicou o que eu ensinei naquele vídeo. E hoje ele tem dois empregos e continua recebendo convite para trabalhar ainda. Hoje, hoje eu já passei uma nova entrevista de emprego. Por que a maioria dos profissionais formados não consegue entrar nesse mercado enquanto outros conseguem dois empregos ou mudam de emprego sempre que arrumam o outro melhor? Eu vou te responder. A maioria dos profissionais não consegue entrar por preguiça. Fazem o curso de vigilante e acham que esse foi o melhor investimento que fizeram na vida deles. E inventam várias justificativas para o seu insucesso como Ah, esse mercado é ruim. Ah, joguei o meu dinheiro fora. E se o cara é preguiçoso, ele jogou mesmo. E ainda jogam a responsabilidade em outras pessoas para conseguir um emprego para ele. Dão aquela desculpa de que para você entrar na área, você tem que ter uma indicação. Deixa eu falar uma coisa para você. As empresas gastam uma fortuna com consultorias, treinamentos para melhorar o atendimento delas para satisfazer a necessidade do cliente. Você acha que ela vai te contratar porque alguém te indicou para dar uma moral para esse alguém? A empresa só contrata com indicação se foi o cliente por uma necessidade e exigiu aquele profissional. Mas aí eu te pergunto, você conhece algum dono de banco para você pedir uma indicação? Não? Eu também não. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar outras alternativas. Deixa eu me apresentar. Eu sou o instrutor Edirland Soares. Trabalho por segurança privada desde 2003. Sempre fui estudioso desse mercado. Desde quando eu entrei, eu buscava entender todo o serviço de segurança. Tudo que estava ao redor. Área administrativa, comercial, estratégica. E não somente ficar naquele quadrado do operacional. Não demorou muito e eu fui promovido para supervisor. E nessa época, o serviço de segurança era muito diferente do que é hoje. Naquela época, o serviço de segurança era muito mais barato do que é hoje. E era fácil do comercial convencer o cliente a substituir o porteiro por um vigilante. Visto que a diferença do valor era muito pouco. As empresas tinham um grande lucro em cima do vigilante. E não tinha muita preocupação com redução de custo, não. A reserva era cheia de vigilante. E muitas empresas não tratavam seus profissionais com o devido respeito. A preocupação naquela época era fechar mais contratos e ganhar cada vez mais. O serviço de supervisor era só operacional. Na verdade, era um verdadeiro entregador de papel. Só que as coisas mudaram. O vigilante teve algumas conquistas, como adicional de risco de vida, intrajornada. O que fez com que o valor do serviço de segurança aumentasse consideravelmente. Fazendo com que as empresas que contratavam esse serviço começassem a cancelar muitos contratos. Desse momento em diante, só tem vigilante quem pode. Não é nem quem precisa. Tem muitas empresas que precisam ter vigilante. E não tem, porque não tem condições de bancar esse serviço. As empresas de segurança, que antes não se preocupavam com custos desnecessários, começaram a ver os seus lucros desaparecer. E muitas empresas quebraram com esse valor do serviço alto. Diminuiu a demanda e as empresas disputavam os contratos, jogando o preço o mais baixo possível para ganhar da outra concorrência. Agora, o jogo mudou. Com o lucro baixo, as empresas agora ganham naquilo que elas economizam. Quem não se adaptou, saiu do mercado. A empresa em que eu trabalhava quase quebrou. E várias quebraram. Interessante, mas o que isso me ajudaria? Aí que tá. Aí que entra o primeiro passo para você ter sucesso na área de segurança privada. Saber o que as empresas precisam. As pessoas entram nessa área como meros espectadores quando poderiam ser protagonistas. O que as empresas mais precisam fazer hoje para se manterem competitivos no mercado é reduzir os custos. E o profissional que sabe fazer isso é valorizado no mercado. Essas empresas gastam muito com consultoria para identificar onde pode reduzir os seus custos. E onde mais pode diminuir é no operacional. Nesse momento, o supervisor tem um papel imprescindível. Ele deixa de ser o supervisor operacional cumpridor de missão e passa a ser o supervisor operacional administrativo. Nesse período de mudança, eu estava trabalhando no setor de escolta, assistindo com muita tristeza o cancelamento de vários contratos. E para ajudar, a mão de obra estava muito ruim. Porque os vigilantes estavam insatisfeitos, desmotivados, sem receber suas extras, benefícios, troca de uniforme. A empresa trocou todo o operacional. Um novo gerente assumiu e me convidou para ser o supervisor da equipe dele. Foi muito difícil no início. Porque eu pedi um vigilante para fazer uma extra e ele não queria fazer. Porque tinha extra na casa que ele não recebia. Pedi um prazo para o cliente para eu resolver uma pendência e ele não confiava mais. E aqui você aprende mais uma coisa. Vigilante desmotivado gera gás para a empresa. Aumenta os seus custos. A empresa precisa manter sua equipe motivada. E o responsável disso é o supervisor. Fizemos a reunião para resolvermos os problemas de insatisfação do cliente. Após fazermos uma chuva de ideias, chegamos à conclusão de que o problema não era a falta de dinheiro para pagar as extras, benefícios, entregas de materiais. O problema era a falta de gestão administrativa. E aí que se percebeu que nessa nova fase, onde a empresa precisa diminuir os custos, ela não precisa mais de um supervisor operacional. E sim de um supervisor operacional e administrativo. Um profissional completo. Consegui resolver todas as pendências e agora os vigilantes estavam motivados. Um profissional desmotivado, se acordar com a indisposição, pode nem ir trabalhar. Isso em qualquer área. Ele pega um atestado e a empresa vai ter que gastar para cobrir aquele atestado. Um profissional motivado não falta à toa. Um supervisor despreparado pode gerar suspensões desnecessárias, que gerarão custos para a empresa ter que cobrir essas suspensões e processos futuros. O supervisor é o grande responsável em reduzir os custos da empresa. Mas para isso, existem técnicas. As minhas estratégias de trabalho davam tão certo que eu trabalhava em uma região e resolvi todos os problemas. Os clientes preenchiam a minha pesquisa de satisfação do meu serviço com um excelente na maioria. E como eu resolvi esses problemas, o meu gerente me mudou para uma outra região. A que nenhum supervisor queria trabalhar. Fui repetir as minhas estratégias e consegui mais uma vez reverter a situação. As estratégias provaram que funcionam. Foi aí que eu vi que o meu modelo de trabalho de supervisor operacional administrativo poderia ajudar muitas empresas a reduzir os seus custos. Mas em vez de oferecer isso para as empresas, eu vi que eu poderia ajudar muito mais compartilhando isso com os profissionais de segurança. Pois é um conhecimento de valor que causa uma transformação profissional, gerando valor a esses profissionais. Após minha faculdade, pós-graduação em gestão de segurança, eu juntei os meus anos de experiência como supervisor, onde eu consegui reverter os profissionais e clientes de desmotivados e insatisfeitos para extremamente motivados e extremamente insatisfeitos. E juntei todas as técnicas operacionais e administrativas para você ser um supervisor de excelência, desejado por qualquer empresa que não quer gastar dinheiro à toa como operacional. Veja, o supervisor, o ex-supervisor que agora é coordenador, me chamou para uma entrevista. Falei para ele, eu estou querendo fazer uns cursos na área, inclusive eu já fiz o curso supervisor operacional administrativo do Angela Soares. Quero fazer agora segurança bancária, não estou aberto para o mercado de trabalho agora e tal. Aí ele falou, o que? Você fez o curso supervisor operacional administrativo do Erdogan, né? Falei, sim, fiz, não adianta. Eu vou ter que te chamar, vou ter que te contratar. Ele falou desse jeito para mim, inclusive tem umas conversas aí por WhatsApp, porque esse curso é muito bom. Tem um cara aqui que fez, né? Trabalha nessa empresa, não sei se eu posso falar o nome, enfim. A maior empresa de segurança de São João da Bavisa da minha cidade, o cara fez esse curso e está aqui com a gente, está dando resultado. Ó, eu acabei de ser promovido de supervisor para coordenador e falou para o supervisor ainda. Pegue esse moleque, esse moleque tem futuro. Então, tipo, fazer a barba, agora eu vou ter que cortar o cabelo estilo militar, né? Que essa empresa é muito exigente. Por causa do conhecimento dele do curso supervisor operacional administrativo. Então, senhores, façam esse curso, que esse curso abriu portas para mim. Eu não querendo trabalhar, né? Querendo só me especializar e ver essa oportunidade para mim através do curso. Estou até com o uniforme aqui da empresa, não sei se dá para os senhores verem, ó. Peguei o uniforme lá e vou trabalhar através do curso supervisor operacional administrativo. É um excelente curso, melhor curso em liderança que eu já vi e abre portas. Técnicas feitas por quem realmente conhece a realidade da gestão de uma empresa de segurança privada. Aí que entra a segunda coisa que você precisa saber para ter sucesso nessa área. Você precisa ter o que a empresa precisa. As empresas estão sempre em busca de melhorar seus resultados, gerar lucro, diminuindo os gastos. E com o curso de supervisor operacional administrativo, você se apresenta como uma solução e não como apenas mais um vigilante. Você se diferencia no mercado, se destaca da concorrência. Seu currículo passa a chamar mais atenção. Em um jogo de xadrez tem vários peões. Eles só vão para frente, mas tem aquelas peças com funções especiais. Você deixa de ser como a maioria. Deixa de ser um peão que só sabe ir para frente. E se apresenta como alguém com habilidades especiais indispensáveis. Mas, talvez você deve estar pensando, então é só fazer um curso de supervisor por aí. Não é bem assim. Aí que entra a terceira coisa que você precisa saber para você ter sucesso nessa área de segurança privada. Você precisa ter o conteúdo de qualidade para passar em qualquer entrevista. Vou te explicar. Preste atenção que isso é muito importante. O currículo, ele é muito importante. As empresas usam eles para encontrar o melhor. E quando a empresa escolhe os melhores currículos, chama um candidato para a entrevista. Para ver se ele comprova saber tudo aquilo que ele apresentou no seu currículo. E é para isso que serve a entrevista. Aí que muitos perdem, mesmo tendo um monte de curso. Existem muitos, mas muitos cursos no mercado. Que não agregam em nada na vida do profissional. E você já percebe isso no conteúdo apresentado que você estudará. Conteúdo tirado de outros cursos. Estrutores que nunca trabalharam como supervisor. E quem faz esses cursos, chega na entrevista e passa vergonha. O entrevistador, que na maioria das vezes trabalha no operacional da empresa. É um gerente, um coordenador, até mesmo um supervisor. Ou seja, conhece a necessidade operacional. Faz uma pergunta simples. Como você agiria com o cliente após uma alteração no posto? O que você, com um curso que não ensina a realidade do supervisor, vai responder? Se demorar a responder, você já reprovou. Meus alunos têm uma resposta na ponta da língua. Qual a sua atitude perante o cliente após a ocorrência com o vigilante? Ah, eu faria um plano de ação junto ao cliente que apontaria o problema, a causa e a solução. A medida a ser tomada que incluiria um treinamento junto ao vigilante, registrado e assinado por ele. Olha a diferença. É normal os meus alunos irem para uma entrevista e conversar muito. Bater um papão com o entrevistador. Porque eles têm muito em comum. Eles têm muito conteúdo em comum para poder conversar. Uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Da onde é esse curso complementar? Falei, é da ISPP, do Edirland Soares. Tá bom então. O que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Demorei cinco dias. Como o Edirland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou. E eu consegui. Agora eu estou empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e estar empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland por esse curso fabuloso. Percebeu como isso é valioso? Bem, para eu ter esse conhecimento, para eu montar essa estratégia de gestão que deu origem ao curso Supervisor Operacional Administrativo, eu investi pesado em conhecimento. A última prestação da minha faculdade foi R$ 700. E nem vou te falar quanto que foi a última prestação da minha pós-graduação, porque foi muito caro. Passei muitos anos estudando como melhorar para chegar a esse modelo ideal, que gera muito valor para o profissional e para as empresas de segurança. Uma consultoria dessa, com todo esse conteúdo, que gera todos esses benefícios para uma empresa, eu não cobraria menos de R$ 5 mil. Para dar esse curso para profissionais, eu entendo que um preço justo para eu cobrar nesse curso seria R$ 997. Seria um preço justo, mas poucas pessoas teriam acesso. Então eu decidi fazer um valor acessível para qualquer pessoa, apenas R$ 597. Mas hoje, você não vai pagar nem R$ 997, nem R$ 597. Eu vou te dar R$ 200 de desconto. Enquanto o relógio aqui abaixo não zerar, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 38,68 no cartão. Ou R$ 397 à vista. O valor da parcela é bem menor do que uma pizza que você compra todo mês. Você trocaria uma pizza por um conhecimento que te geraria frutos na sua carreira por muitos anos? Com certeza sim. Então clique no botão que está aqui abaixo do vídeo, porque quando o relógio zerar, você terá perdido R$ 200 de desconto. Além do desconto, entrando hoje, eu vou te dar os meus 4 e-books. Eu entendo que um supervisor precisa ser muito acima da média. Por isso, eu quero que você tenha um conhecimento profundo e seja uma referência nesse assunto. Por isso, adquirindo o curso hoje, eu vou te dar meus 4 e-books de segurança, que são eles. E-book Guia Definitivo do Profissional de Segurança Privada. De R$ 97, hoje você não vai pagar nada. São mais de 70 páginas com tudo que um profissional de segurança precisa conhecer. E-book Planejamento e Gestão Estratégico. De R$ 37, hoje você não vai pagar nada. E-book Gestão Integrada de Segurança Pública. De R$ 37, hoje você não vai pagar nada. E-book Gestão da Informação e do Conhecimento. De R$ 97, hoje você não vai pagar nada. E vou te dar mais e-books de liderança, que você baixará dentro do curso, sem custo adicional nenhum. Tudo isso para você ser uma referência e fazer a diferença nesse mercado. Você vai sair muito mais preparado para esse mercado. E tem mais, você ganha um brevê emborrachado do curso. Clica no botão que está aqui abaixo e faça sua inscrição hoje com R$ 200,00 de desconto. E todos esses bônus que eu te apresentei. Mas você precisa se inscrever antes que esse relógio zere, senão você vai perder o desconto e todos os bônus. E tem mais, eu dou garantia do meu curso. Se você entrar e achar que o curso não é nada disso que eu falei aqui, em até 7 dias eu devolvo todo o seu dinheiro. Você não tem risco algum. Se você entrar e identificar que o curso não causa nenhuma transformação na sua vida profissional, em até 7 dias eu devolvo todo o seu dinheiro, mesmo que você já tenha assistido as aulas. Porque eu sei que o que você vai encontrar lá é muito mais do que você pode esperar. Clica no botão que está aqui abaixo e faça sua inscrição agora. Isso é o que você aprenderá no curso. Você vai aprender as características que um bom supervisor precisa ter. O supervisor começa no posto como vigilante, treine suas habilidades. Mesmo que você já está trabalhando de vigilante, você vai poder usar o seu conhecimento e massificar ainda mais o que você aprendeu como supervisor, treinando no seu posto mesmo, pensando o que o supervisor deveria fazer nessa situação. Você vai aprender a postura do supervisor perante os seus liderados. Sabe aquela imagem que se tem do supervisor, da cara fechada, que só dá ordem? Não, você não tem que tratar os vigilantes assim. Você vai aprender no curso qual a postura que você deve ter perante os vigilantes. A postura do supervisor perante o cliente, isso aqui é muito importante. Tem supervisor que tem medo do cliente e quando você mantém uma distância do cliente, você acaba te prejudicando. Você tem que estar do lado do cliente o tempo todo. Toda vez que você for no posto, você tem que ir lá visitar ele. Você vai aprender que isso aí vai impedir que você tenha muitos problemas. Você vai aprender os princípios básicos da liderança. É um curso focado em liderança. Várias estratégias para fazer de você um verdadeiro líder. Entendendo a função de um supervisor operacional administrativo. Você vai ver que a função do supervisor operacional administrativo é diferente do que você conhece hoje em dia do supervisor. É um supervisor focado também na parte de gestão operacional. Visão tridimensional do serviço. Vigilante, cliente e empresa de segurança. Você vai aprender que o supervisor serve a três grandes clientes. Primeiro, o vigilante, a empresa que contratou, a empresa de segurança. E você precisa manter esses três aqui em um equilíbrio total. E você vai aprender detalhes sobre isso dentro do curso. Entendendo o que a empresa espera do supervisor. A empresa espera do supervisor que você resolva os problemas. Não seja aquele que leva os problemas para a empresa. Você vai aprender aqui a resolver os problemas e enxergar na empresa com os problemas resolvidos. E mais detalhes disso também você vai aprender no curso. Entendendo o que o vigilante espera do supervisor. E você vai aprender também entendendo o que o cliente espera do supervisor. Você vai aprender aqui o controle do efetivo e organização da sua área. Acompanhe a planilha gratuita. Você vai aprender a ter o controle do efetivo. Saber onde é que estão seus vigilantes. Qual o horário que eles trabalham. Todos os detalhes. E você vai ter uma planilha para se organizar. Organização para agilidade dos processos. Você vai aprender a importância do feedback. Planejamento para otimizar o tempo e ter melhor desempenho operacional. Isso aqui é muito importante. É melhor você gastar mais tempo amolando o seu machado. E cortar mais rápido a árvore. Então você vai aprender como se planejar. Para você gastar menos tempo e resolver mais problemas como supervisor. Você vai aprender sobre acompanhamento de contratos. Isso aqui é muito importante. Resolve muitos problemas. Ele impede também que muitos problemas aconteçam. Tudo na visita dos contratos. Grau de criticidade dos contratos. Organizando as visitas de acordo com essa técnica. Acompanhe a planilha gratuita para você também. Você vai aprender aqui como que você vai otimizar o seu tempo. Focando naquilo que realmente importa. Naqueles contratos que dão mais trabalho. Isso aqui é uma aula incrível. Isso aqui reduz muito os custos da empresa. Várias aulas aqui. Várias técnicas que a gente ensina aqui. Vai reduzir os custos da empresa. Mas aqui vai reduzir muito também. Por quê? Você focando naquilo que realmente importa. Naqueles contratos mais problemáticos. Você vai diminuir os problemas. Vai diminuir rotatividade. Vai diminuir falta. Vai diminuir a insatisfação do cliente. E você vai focar mais nesses contratos. Você vai diminuir também o gasto com combustível. A gente sabe que combustível hoje não está barato. E para visitar os contratos tem esse gasto aí também. Rotina de acompanhamento de contrato. Acompanhamento de contrato com supervisão interna. Também tem uma aula específica para isso. Você vai aprender sobre relacionamento profissional. Que é muito importante. Você vai aprender sobre implantação de postos de serviço. Quando pega um novo contrato. Você vai aprender sobre disciplina, sabe? Suspensão, advertência e etc. Você vai aprender tudo isso aqui. O supervisor tem que saber dessas coisas. E tem que saber muito. Para não fazer besteira. Treinamento após um erro de procedimento. Ou má conduta. Acompanha planilha também. Orientações constantes para evitar disciplina. Isso aqui é muito importante. Ninguém gosta de disciplinar ninguém. É chato. Chegou o momento da pessoa ter que tomar uma advertência de suspensão. Ele não errou sozinho. Você, como supervisor, errou também. Então, você vai aprender aqui. Orientações constantes para evitar uma disciplina. Aplicação correta da advertência verbal. Aplicação correta da advertência por escrito. E acompanha planilha também. Aplicação correta da suspensão. Também acompanha planilha. Você vai entender sobre a demissão por justa causa. Você vai aprender sobre contratação de efetivo operacional. Recrutamento e seleção. Período de acompanhamento de contrato de experiência de trabalho. Término de contrato de experiência. Gerenciamento de crises. Alterações e ocorrências no contrato, que é o posto de trabalho do efetivo. Elaboração de um plano de ação após uma ocorrência. Acompanha planilha. Isso aqui é muito importante. Toda vez que tiver um problema, você fazer um plano de ação e apresentar ao cliente o que, qual foi a causa, o problema e qual é a solução. Apontando tudo ali os responsáveis pela solução desse problema aí. Você vai aprender sobre gestão do efetivo. Você vai aprender sobre controle e cobertura de faltas. E você vai aprender sobre rotatividade do efetivo. Quando o profissional não consegue o seu emprego na área que ele escolheu trabalhar, vários outros problemas aparecem. Ele fica desanimado, desmotivado. A família percebe em seu olhar a decepção. Quando ele consegue o emprego, tudo se transforma, porque é a realização de um sonho. Tem gente que demora muito para conseguir isso, quando a única coisa que ele tem que fazer para agilizar o processo, para entrar no mercado, é fazer o que poucos estão dispostos a fazer. Adquirir conhecimento que seus concorrentes não têm, chamando a atenção da empresa para você. Ter o emprego dos seus sonhos, na profissão que você escolheu, não tem preço. Que tal se capacitar com um curso que realmente faz a diferença para as empresas, trazendo benefícios para ela. Consequentemente, fazendo com que ela queira te contratar mais do que os seus concorrentes. A concorrência pela vaga de emprego começa na seleção do currículo. Se o seu currículo não chamar a atenção com o que realmente importa, você está fora. Se inscreva no curso agora e passe para o lado dos melhores profissionais, aqueles que as empresas querem em sua equipe. O curso é online, você não precisa se preocupar com o horário, o tempo, o dinheiro para transporte ou alimentação. Você estuda onde quiser, a hora que quiser, em seu computador, tablet ou celular. Você pode reforçar o aprendizado. Qual o curso presencial que você pode rever as aulas gratuitamente sem ter que pagar? Em nosso portal, o aluno tem 90 dias de acesso e pode rever as aulas quantas vezes quiser para massificar ainda mais o conhecimento sobre o trabalho do supervisor. Aumente o interesse das empresas por você. Sabe aquela sensação de levar mais pelo mesmo preço? Eu vou te explicar. Imagine que você vai comprar um celular e na loja o valor é X. Só o celular, sem mais nada. Você resolve pesquisar e encontra o mesmo celular pelo mesmo valor. Só que nessa outra loja, eles ainda vão te dar a capinha, a película, o lenço para você limpar o celular. Você vai sair feliz porque levou muito mais pelo mesmo preço. Quando a empresa encontra o seu currículo com o curso de supervisão, a sensação é a mesma, de levar muito mais pelo mesmo valor. Seus concorrentes têm apenas o curso básico de vigilante, enquanto você tem muito mais a oferecer. Fazendo com que a pessoa que seleciona o currículo sai com essa sensação de levar muito mais de contratando, porque você tem muito mais a contribuir do que contratar o seu concorrente que não fez nada, nada mais do que o curso básico de vigilante. Mesmo trabalhando, você pode encontrar o melhor para você. Além de facilitar a sua entrada no mercado de trabalho, te possibilita buscar um emprego melhor, porque você tem um currículo competitivo que chama a atenção das empresas, facilitando que você consiga melhores empregos. Agora você tem três opções. A primeira, ir sozinho e passar por toda a dificuldade que se tem para iniciar e ter sucesso nessa área de segurança. Vim comigo e fazer o curso Supervisor Operacional Administrativo, que vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas para você. E a terceira opção é você não fazer nada. Entrando no botão aqui abaixo, você vai ser redirecionado para uma página segura de pagamento. E após a confirmação do seu pagamento, o link do portal do aluno vai ser enviado para o seu e-mail com instruções para você gerar sua senha de acesso no curso. Não perca mais tempo. Essa promoção vai acabar quando esse relógio aqui zerar e você vai perder R$ 200,00 de desconto. Após isso, você vai comprar no valor normal, sem os bônus que eu te apresentei aqui. Então, entre no botão que está aqui abaixo e faça sua inscrição agora. Até quando você vai adiar e arrumar desculpas para não ter iniciativa de tentar algo novo que você precisa tentar? Veja como ficará o seu currículo. Você terá o melhor currículo na disputa de uma vaga. Olhe o seu currículo após o curso. Curso básico de vigilante. Curso supervisor de segurança operacional e administrativo. Técnicas de redução de custo. Atendimento ao cliente. Recrutamento e seleção. Implantação de posto. Relacionamento profissional. Medição de criticidade dos contratos. Agora, olhe o currículo do seu concorrente. Curso básico de vigilante. Qual dos dois currículos acima você escolheria? Sua realidade profissional daqui a cinco anos vai ser uma consequência das atitudes que você tem hoje em dia. Que tal dar um passo rumo aonde você quer ir com algo que é realmente efetivo e comprovado? Entre no botão aqui abaixo e faça sua inscrição agora. Te vejo lá no Portal do Aluno. Obrigado aí por essa força aí. Graças a Deus hoje eu estou trabalhando. Estou com oito meses de empresa. E quando eu cheguei aqui no meu currículo com esses certificados aqui, fui abençoado por Deus. E por você, obrigado a todos aí. Tá bom? Valeu. Me chamaram pra entrar na CTS. Não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso, uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Dá algum dia esse curso complementar? Falei, é da ISPP, do Edirland Soares. Tá bom então. O que você aprendeu? E eu comecei a desenvolver com o cara. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Demorei cinco dias. Como o Edirland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou. E eu consegui. Agora eu estou empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e estar empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland por esse curso fabuloso. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Rafael Honorato. Eu sou o Keith Fortaleza. E eu venho através desse vídeo para agradecer. Agradecer ao meu amigo Edirland Soares, pelo excelente curso que ele pôde proporcionar. E eu até falei com ele hoje mais cedo, agradecendo. Que através das dicas dele, só esse mês eu já fui chamado para duas entrevistas de emprego. Hoje eu estou empregado. Mas a gente sempre procura o melhor. Se a gente se qualifica, a gente tem o direito de procurar algo melhor. Então, eu já fui chamado. Amanhã eu tenho até uma entrevista para me fazer. E eu agradeço somente a ele. Porque se não fosse por ele, através do Instituto, que nos proporciona cursos para nos qualificar, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Meu nome é Adrian. Eu sou de São João da Boa Vista, São Paulo. Uma cidade interior de São Paulo, próxima a Campinas. Bom, estou fazendo esse vídeo aqui para eu falar a minha experiência sobre o curso Supervisor Operacional Administrativo. E eu faço gestão de RH. Estou fazendo uma faculdade chamada gestão de RH. Que é recursos humanos. Como liderar pessoas. Mas, por que eu estou falando isso, galera? Porque esse curso do Erjeldon Soares, Supervisor Operacional Administrativo, me ensinou que não tem nem na faculdade, nem nesse curso de gestão. Esse curso de Supervisor Operacional Administrativo, ele é tão completo, que como eu falei para os senhores, eu queria ficar um ou dois meses parado aí. Mas, não foi o que aconteceu. Por causa desse curso, eu vou contar para vocês. Bem rápido. Fui fazer uma festa para a maior empresa de São João da Boa Vista, de segurança privada. Correto? E fiz a festa. Eles gostaram da minha postura. O supervisor, o ex-supervisor, que agora é coordenador, me chamou para uma entrevista. Falei para ele, ó. Eu estou querendo fazer aí uns cursos na área. Inclusive, eu já fiz o curso Supervisor Operacional Administrativo, do Erjeldon Soares. Quero fazer agora segurança bancária. Eu não estou aberto para o mercado de trabalho agora e tal. Aí, ele falou, o quê? Você fez o curso Supervisor Operacional Administrativo, do Erjeldon, né? Falei, sim, fiz. Não adianta. Eu vou ter que te chamar, vou ter que te contratar. Ele falou desse jeito para mim. Inclusive, tem umas conversas aí para o WhatsApp. Porque esse curso é muito bom. Tem um cara aqui que fez, né? Trabalha nessa empresa. Não sei se eu posso falar o nome. Enfim. A maior empresa de segurança de São João da Boa Vista, da minha cidade. O cara fez esse curso e está aqui com a gente, está dando resultado. Ó, eu acabei de ser promovido, né? De Supervisor para Coordenador. E falou para o Supervisor ainda. Pegue esse moleque, que esse moleque tem futuro. Então, eu tive que fazer a barba. Agora, eu vou ter que cortar o cabelo, estilo militar, né? Que essa empresa é muito exigente. Por causa do conhecimento dele do curso Supervisor Operacional Administrativo. Então, senhores, façam esse curso, que esse curso abriu portas para mim. Eu não querendo trabalhar, né? Querendo só me especializar e ver essa oportunidade para mim através do curso. Estou até com o uniforme aqui da empresa. Não sei se dá para os senhores verem, ó. Peguei o uniforme lá e vou trabalhar através do curso Supervisor Operacional Administrativo. É um excelente curso, melhor curso em liderança que eu já vi. E abre portas. Fala, pessoal. Tudo bem? Me chamo Edel Martins, moro em Bragança Paulista. E eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Edel Martins. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante. Fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que era que estava faltando. Eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edlan com esses cursos online. Onde eu vim fazer Supervisor de Segurança Privada, Segurança Bancária, e agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada. Através desse curso que o Edlan passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Hoje, eu faço parte do grupo Engenforte, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje, eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Depois de quatro anos, as coisas começaram a clarear na minha vida. Através do Instituto Edlan Silva. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais. Se autorize, aprenda e faça um currículo desejável. Eu estou aqui para agradecer e dar meu abraço, tá? Fico satisfeito com o trabalho. Mas é como a nossa amiga Edlan fala. A oportunidade vem quando encontro o preparo. Vocês têm de estar preparados para aquela causa de 11. Boa tarde. Eu estou gravando aqui esse vídeo para enviar aqui para o Instituto Edlan Soares. porque eu fiz esse curso recentemente. Estou muito feliz porque acabei de participar de uma entrevista onde eu fui selecionado para trabalhar. Agradeço e recomendo esse curso, que é muito esclarecedor, muito bom. E gostaria de agradecer muito o Instituto por me proporcionar essa oportunidade de trabalhar nessa área. Estou aqui com a listagem de documentos que recebi, onde eu vou começar a trabalhar nos próximos dias. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Márcia. Sou da cidade de Salvador, Bahia. E estou aqui nesse momento para agradecer. Agradecer de coração a essa pessoa especial que para mim foi um prazer ter conhecido. Nesse ano, depois de tanta coisa ruim que nós vivemos, o professor, o instrutor Edlan Soares. Foi quando eu vi o curso do Edlan Soares, o curso de Supervisor de Segurança. Um curso na qual eu me interessei, fiquei muito feliz. Mas eu tinha medo, sinceramente, porque eu pensei assim, será mais um. Mais um que está nas redes sociais, quer vender um curso e tal e tal. Mas eu vou arriscar. Arrisquei. Fiquei muito feliz de ter arriscado. Eu estou aqui parabenizando Edlan Soares pela sua humanidade. Você é um cara fantástico. Você foi uma das melhores coisas que aconteceu em minha vida nesse ano tão turbulento de 2020. É um prazer. Foi um prazer fazer esse curso com você. Não te conheço. Conheci há pouco tempo. Mas assim, você é um cara super humano. É um prazer eu ouvir e rever as suas aulas. Por quê? Eu sinto a felicidade que você tem em passar a sua sabedoria, os seus conhecimentos. Não é só vender mais um curso, como eu vejo muito na internet. Muitos cursos eu iniciei, deixei pelo meio do caminho, porque eu não sentia seriedade nas pessoas. Ao contrário de você, eu vejo o quanto você se importa, o quanto você se coloca no lugar do outro e saiba que eu estou muito feliz com a conclusão desse curso de Supervisor de Segurança. Eu vou contar uma coisa que você não vai acreditar. Eu tive o curso de Gestão e Segurança Privada, onde eu fiz durante dois anos. Eu concluí em 2012. E eu não aprendi no meu curso, em dois anos, metade do que eu aprendi no seu curso de Supervisor. O que você me agregou no seu curso de Supervisor, tenha certeza que foi muito mais do que todas as reciclagens que eu passei no curso de Formação de Vigilante, e até mesmo na minha Faculdade de Ensino Superior. Eu estou aqui para te agradecer de coração e dizer para você que foi um prazer tê-lo conhecido e que hoje eu me sinto uma pessoa muito capaz, capaz, sim, de desenvolver a função de Supervisor de Segurança. Quando eu iniciei esse curso, não tinha essa intenção. Não tinha intenção nenhuma de desenvolver a profissão de Supervisor. Supervisor, sim, seria um crescimento profissional. Mas hoje, você me fez gostar tanto, você me fez amar tanto. E eu acho incrível a sua capacidade, até mesmo na aula de disciplina, para disciplinar alguém, como você nos ensinou, com amor, com verdade, com respeito ao próximo. Eu estou muito orgulhosa de tê-lo conhecido. Foi um prazer tê-lo conhecido. e obrigado por você existir e estar ajudando essa classe. Obrigada.